Olá, eu me chamo Liliane, sou nutricionista do Programa Nacional de Alimentação Escolar em São Bento do Sul. E hoje a nossa aula é sobre os rótulos dos alimentos, que é um assunto que deixa um pouco de dúvida, não é verdade? Então vamos lá para a aula. O objetivo da aula é apresentar conceitos importantes para que você consiga compreender as informações que estão ali no rótulo dos alimentos. Afinal de contas, são essas informações que vão nos ajudar a escolher as melhores opções lá no mercado. O rótulo. O que precisa conter nesse rótulo? O rótulo precisa trazer todas as informações do alimento que está ali. Desde a tabela nutricional, porque às vezes as pessoas confundem rótulo com tabela. A tabela é uma das coisas que precisa estar lá no rótulo, né? Precisa ter também a lista de ingredientes, quem produziu esse alimento, a data que foi produzido e a data que é a validade dele e instruções para a utilização. A lista de ingredientes é algo que já nos dá pistas da qualidade nutricional desse alimento. Sabe por quê? Os alimentos precisam estar dispostos nessa lista pela quantidade que está ali no alimento. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. O primeiro que aparece na lista é aquele que está em maior quantidade. O segundo tem um pouco menos, o terceiro um pouco menos. Vamos pensar em um exemplo. Talvez um pão integral. O que deveria ter mais num pão integral? Farinha integral. Farinha integral. Deveria começar com farinha de trigo integral. E muitas vezes começa com farinha de trigo branca, às vezes tem algum outro ingrediente e a farinha integral é o segundo ou terceiro ingrediente. Então significa que esse pão não é tão integral assim. Compreende? Olhar para a lista de ingredientes é talvez a forma mais fácil e mais clara para te ajudar a decidir entre A ou B quando você estiver lá no mercado. Aqui a gente pode pensar na diferença de um produto caseiro e de um produto industrializado ou ultraprocessado. Pense numa bolachinha. Aquela bolachinha que a gente faz lá no Natal. Quais que são os ingredientes dessa bolacha? Normalmente é trigo, uma gordura, açúcar. Às vezes a gente coloca um tempero ou seria um sabor, coco, amendoim, fermento. Então fica em torno de 5 a 6, 7 ingredientes. Uma bolacha industrializada, ela chega a ter mais de 20 ingredientes. Então só por esta informação, pelo tamanho da lista dos ingredientes, a gente já consegue fazer uma escolha melhor. Alergênicos. A declaração dos alergênicos passou a ser obrigatória desde 2015 com a aprovação da RDC nº 26. Essa RDC foi aprovada pela Anvisa a partir de um grupo de pessoas que se organizou e começou a chamar a atenção. Olha, existe um risco muito grande para as crianças ou para qualquer indivíduo com alguma restrição alimentar se alimentar com um alimento sem saber que aquele ingrediente está ali e ele vai passar mal. para quem tem doença celíaca ou intolerância à lactose ou alergias alimentares. Então esse grupo, ele se chamou Põe no Rótulo. E eles começaram a protestar até que essa resolução fosse aprovada. Então a partir de 2015, essa informação, ela passa a ser obrigatória no rótulo dos alimentos, logo depois da lista de ingredientes. Então tem a lista, logo embaixo vai ter essa informação em caixa alta. Contém leite, contém ovos ou contém glúten. A declaração quanto à presença de glúten é obrigatória desde 2003, já é uma coisa mais antiga. E essa é uma informação que é bem importante e vejam ali no exemplo, com essa nova normativa dos rótulos, essa informação passa a ser maior e mais clara. Facilita a visualização de quem precisa cuidar ou restringir algum desses nutrientes. Quais que são os alimentos alergênicos? Então nessa imagem nós temos aqueles que são considerados os principais alimentos envolvidos em alergias. O leite, o trigo, o amendoim, ali tem um exemplo do camarão, então os frutos do mar, a soja, os ovos, as castanhas e ali embaixo os peixes. Esses são os alimentos que estão mais frequentemente envolvidos com alergias e que as pessoas precisam prestar atenção ali nessas informações do rótulo. Essa tabelinha amarela é um exemplo de informação nutricional. Como que a gente faz para entender essa tabelinha? Porque ela parece tão confusa e às vezes a gente esquece de olhar em uma coisa muito importante, que é o tamanho da porção. Quando a gente vai consumir um alimento, vamos pensar, um pacote de bolacha recheada. Quantas bolachinhas vêm num pacote? Vêm mais de 10, normalmente, né? E aí a porção que está declarada ali na embalagem, normalmente é duas ou três bolachinhas. E se você não se ativer a isso, você acha que está consumindo aquela quantidade de calorias ou nutrientes para o pacote inteiro, não é verdade. Aquela quantidade da tabela é referente àqueles dois ou três biscoitinhos. Por isso que é bem importante olhar aqui. Quantidade da porção e medida caseira. Essa informação precisa estar junta. A quantidade em gramas ou ml e o seu equivalente na medida caseira para facilitar a interpretação. Afinal, nem todo mundo sabe o que representa 25 gramas de uma bolacha ou de um outro alimento. Então é bem importante. Outra informação que gera dúvida e às vezes as pessoas não conseguem ter o entendimento exato do que é, é esse, é isso aqui, ó, percentual VD. Vamos ler o que é esse conceito. É a quantidade que o alimento fornece de determinado nutriente ou energia em relação à recomendação padrão. Existe uma recomendação padrão para a ingestão de carboidratos, proteínas, energia, enfim, todos os nutrientes. Essa recomendação padrão, ela é baseada no indivíduo adulto e de tamanho médio. Então, claro, uma recomendação padrão precisa ser assim, mas veja, ela não é adaptada para a tua condição. Ou, mais sério ainda, ela não pode ser considerada para uma criança, por exemplo. Vamos olhar por quê? Acompanhem comigo esse cálculo. O IDR é a ingestão diária recomendada, que seria essa quantidade de referência para todos os nutrientes. Nesse caso, a IDR para sódio é 2.400 miligramas, mas lembrando, isso é para um adulto. A criança, a necessidade da criança de sódio é menor. Mas vamos lá. Se 2.400 miligramas representa 100% da recomendação de ingestão, 98 miligramas, que é a quantidade que aparece no nosso exemplo, representa quantos por cento? É uma regra de três simples. Olha só, o resultado é 4, então por isso que eles colocam aqui 4%. Mas veja, é 4% se você consumir duas colheres de sopa, nesse exemplo fictício. Se você consumir 4, você já ingeriu 8 e assim sucessivamente. Por isso que é bem importante associar as duas coisas. A quantidade em gramas ou medida caseira e esse percentual de valor diário. Lembrando que isso seria uma referência e que pode não ser a quantidade ajustada para você. É mais para você se basear em qual alimento escolher. Outra questão polêmica na rotulagem de alimentos e que normalmente a gente ouve muitas coisas erradas por aí ou pessoas que têm um entendimento equivocado é do conceito de light ou diet. Olha só, acompanhem comigo. O light representa a redução de 25% da gordura, açúcar ou sódio. Ou seja, é a redução de 25% de um desses ingredientes. Não significa que o light é necessariamente menos calórico. Porque se for light de sódio vai ser igual em termos de caloria, entende? E o diet representa a retirada de um dos ingredientes. Então você tira totalmente um dos ingredientes da formulação. Só que a gente associa normalmente o diet ao açúcar e normalmente o light à gordura, mas não necessariamente. Então o light é 25% do ingrediente que foi retirado e o diet é a retirada total desse nutriente, de um dos ingredientes. O que a gente pode pensar assim, será que é mais saudável consumir um alimento diet ou light? Depende. Existem controvérsias. Normalmente os nutricionistas, eles orientam que você tenha um hábito alimentar equilibrado. Que você consiga fazer escolhas baseadas em alimentos saudáveis, alimentos mais naturais, minimamente processados. E não tanto nisso aqui, se é diet ou light. Afinal de contas, se um alimento teve que ter a retirada total de um ingrediente ali, a indústria vai precisar colocar outro ingrediente no lugar, muitas vezes, para deixar aquela consistência parecida com o alimento original. E vamos falar a verdade, nem sempre fica parecido, não é mesmo? Um alimento diet, às vezes, dependendo do alimento, é bem ruim, ou até mesmo light. Não é um alimento saboroso. Então vale mais a pena você comer com consciência, de forma equilibrada, e você comer o alimento natural, o alimento integral, o alimento tradicional, como ele é encontrado no mercado. Por exemplo, uma bolachinha. Se deu vontade de comer aquela bolachinha, é preferível que você coma a bolacha normal, numa restrição ali de quantidade, não o pacote inteiro, do que você, de repente, consumir a bolacha light e não saciar aquela vontade que você estava daquele alimento. Compreende? Isso é bem interessante. Agora, existe uma proposta de nova rotulagem para os alimentos. Ela deve ser aprovada em 2022, a partir de 2022, mas a gente já pode ir falando sobre ela. O objetivo dessa nova rotulagem é tornar essa informação mais clara para que as pessoas batam o olho ali naquele alimento e já consigam identificar opa, esse aqui tem muito açúcar, ou esse aqui tem muita gordura. A proposta é, então, tornar... Esse aqui é um dos exemplos, né? Com essa figurinha aqui, bem na frente do alimento. Porque hoje a tabela está atrás, dependendo do tipo da embalagem, é até difícil você acessar ali aquela tabelinha. E nem todo mundo, de repente, consegue compreender o que está ali. Assim, não. Bater o olho, você já sabe. Ah, legal, tem menos açúcar. Esse aqui é baixo em açúcar. Ou, ah, tem bastante gordura saturada. Então, vai facilitar as nossas escolhas. E agora, eu vou deixar uma tarefa de casa. Próxima vez que você for ao supermercado, compare as marcas dos alimentos. Veja qual tem mais ou menos de um ou outro alimento. Faça um treino. Veja se você consegue identificar e compreender melhor os rótulos dos alimentos a partir dessa aula. Muito obrigada e nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.